A Sociedade de Pediatria de São Paulo inicia mais uma campanha. Mil dias é o tema central que corresponde às 40 semanas de gestação somados aos dois primeiros anos de vida. Um período fundamental para que a criança possa atingir o seu potencial máximo de crescimento e desenvolvimento na vida adulta. Dentro desse período, é possível impactar na redução da mortalidade e danos ao crescimento e neurodesenvolvimento futuro da criança. Pode-se também prevenir as denominadas doenças crônicas não transmissíveis durante a fase de vida adulta, como a síndrome metabólica caracterizada por diabetes, dislipidemia e hipertensão arterial e ainda alguns tipos de tumores. As intervenções propostas no período dos mil dias consistem em assegurar a mulher controle de saúde no pré-natal e nutrição adequada durante toda a gestação e lactação. Além disso, o leite materno é de fundamental importância para assegurar a boa nutrição da criança. Leve essa informação adiante. Leve a ser squadra o leitamento tentou? Leve a ser humanidade elevada para os três anos.